Olá, meu nome é Dan e serei o seu especialista nas aulas de desenho Design Journey, para desenhar em perspectiva. Nesta sessão veremos a perspectiva de dois pontos. Portanto, começaremos com algumas técnicas básicas e depois aplicaremos o que aprendemos para criar um desenho no final desta sessão. Embora as aulas possam ser assistido individualmente, recomendo voltar às sessões anteriores caso ainda não tenha assistido. Como sempre, para acompanhar esta sessão você precisará de uma caixa de lápis grafite, talvez uma borracha e um apontador. Além disso, você precisará de uma régua e uma folha de papel. Na sessão anterior, vimos a perspectiva de um ponto e desenhamos algumas caixas usando um ponto de fuga. Agora, começaremos fazendo o mesmo, exceto que será sob a perspectiva de dois pontos. Portanto, usaremos dois pontos de fuga para fazer isso. Costumo desenhar mais de uma perspectiva de dois pontos de fuga em comparação com a perspectiva de um ou de três pontos, pois essa técnica parece se aplicar a mais situações. Já que estamos desenhando em uma perspectiva de dois pontos e usando dois pontos de fuga, isso significa que dois conjuntos de linhas paralelas serão convergentes. A melhor forma de explicar isso é mostrar como é um desenho. Começaremos como de costume com uma linha horizontal no centro da página. Farei uma caixa em uma perspectiva de dois pontos, o que exigirá dois pontos de fuga. Agora, ao desenhar em perspectiva, você geralmente descobrirá que os pontos de fuga estão fora da página, o que significa que você terá que estimar a direção de suas linhas. Entretanto, para esse exemplo, manterei na página e colocarei uma em cada lado. Normalmente, o ideal é que esses pontos de fuga fiquem bem separados, porque se estiverem muito juntos, você corre o risco do desenho ficar distorcido. Portanto, manteremos o mais longe possível nesse exemplo, mas dentro da página. Assim que tivermos esses pontos de fuga posicionados, posso começar a desenhar uma caixa. Para começar, desenharei a borda frontal desta caixa com uma linha vertical. Em seguida, pegarei algumas linhas da parte superior e da parte inferior desta linha para ambos os pontos de fuga. Agora, a próxima etapa é adicionar as bordas desses planos. Novamente, você pode escolher o tamanho que desejar para as caixas. Para a borda do plano à esquerda, colocarei a minha aqui. Então, de cima para baixo, poderei levar mais algumas linhas direto para esse ponto de fuga. Agora, preciso adicionar a borda ao plano à direita, e colocarei esta linha aqui. E novamente, posso pegar algumas linhas de cima para baixo para esse ponto de fuga à esquerda. Ao fazer isso, estou construindo os planos desta caixa, e agora não há mais nada a ser feito além de adicionar essa extremidade posterior. E isso pode ser facilmente encontrado vendo onde esses conjuntos de linhas convergentes se cruzam. É assim que se constrói uma caixa em uma perspectiva de dois pontos. Perceba como aqui existem dois conjuntos de linhas, convergindo para dois pontos de fuga, diferentemente da perspectiva de um ponto em que havia apenas um. Fui bem rápido, mas não se preocupe porque, como fizemos na aula anterior, dedicaremos algum tempo extraindo uma série de caixas em uma perspectiva de dois pontos. Faremos o mesmo e colocarei a linha horizontal no centro da página. Depois, coloque um ponto de fuga em ambos os lados. Agora, começarei a desenhar a borda frontal de uma caixa. O comprimento desta linha depende da altura da caixa que você está desenhando. Agora, pegue algumas linhas de cima e de baixo para cada um dos pontos de fuga. Depois disso, posso adicionar essa borda ao plano à esquerda e pegar duas linhas de cima e de baixo para esse ponto de fuga direito. Depois, adicionarei a borda ao plano à direita e pegarei duas linhas da parte superior e inferior disso até o ponto de fuga esquerdo. Novamente, o lugar onde coloca essas linhas para a borda desses planos depende do tamanho da caixa que está desenhando. Finalmente, adicione essa borda posterior no ponto nas quais as linhas convergentes se cruzam. Agora, desenharemos outra caixa. Desta vez, ficará atrás dessa. Em vez desta primeira linha ser a borda frontal, será a borda posterior do plano esquerdo. Mas tudo o que observamos ainda se aplica. Aqui, simplesmente adicionarei essa borda frontal. E assim, pode aproximar como quiser. Às vezes, pode querer começar traçando um dos planos e depois fazer o resto a partir daí. Enquanto suas bordas da caixa estiverem convergindo aos pontos de fuga, não importa como irá desenhá-las, nem sempre você precisa começar a desenhar a borda frontal da caixa. Novamente, se estiver acompanhando as aulas, entenderá melhor como fazer essas caixas. Aqui, desenharei outra para o lado e continuarei a fazer mais algumas. Além disso, lembre-se de que se algo estiver acima da linha horizontal, perceberemos e, neste caso, veremos a parte inferior da caixa. Se algo estiver abaixo da linha horizontal, veremos isso na parte posterior e superior da caixa. Aqui estão uma série de caixas de diferentes tamanhos na perspectiva de dois pontos. Novamente, traçarei cada uma delas. É assim que desenhamos algumas caixas em perspectivas de dois pontos, e faremos muito disso ao longo das sessões. Acredito que será útil se você fizer o mesmo. Agora, nesta parte da aula, como de costume, nós terminaremos com um desenho final. Aqui, desenharei uma ponte sobre a água em uma perspectiva de dois pontos, e isso pode ser bastante técnico, especialmente porque estamos construindo o desenho. Novamente, farei o meu melhor para explicar todo o processo, e tenho certeza de que aprenderá algo disso. Para começar, mostrarei o que será o plano de imagem deste desenho. E também colocarei a linha horizontal neste exemplo. Ficará no centro da página. Agora, para os pontos de fuga, colocarei um à direita, desta vez será colocado aqui. E o ponto de fuga à esquerda ficará no outro lado da borda da página. Novamente, veremos alguns exemplos em uma sessão posterior em que os pontos de fuga ficarão fora da página. Mas, por enquanto, vamos manter aqui. Agora, começarei pegando algumas linhas do ponto de fuga à direita, em todo o plano da imagem assim. E essas linhas serão as partes superiores e inferiores da ponte que estamos desenhando. Agora, quero dividir a ponte em três partes. Começarei adicionando uma linha vertical à esquerda. E depois, adicionarei outras duas linhas verticais à direita, para criar o que é essencialmente um plano em perspectiva. E depois, uma pequena parte no final. Se tiver assistido à sessão anterior, já conhecerá a técnica que usei para fazer o plano. para multiplicar os planos em perspectiva. Essa técnica também será abordada mais adiante na quinta sessão de trabalho com volume. Mas também usarei aqui. Levarei duas linhas diagonais para cada canto do plano que estou multiplicando, para que possa desenhar na metade dessa linha. Agora, pegarei uma linha no canto inferior deste plano, por esse ponto, na metade do caminho. No final daquele espaço de separação, adicionarei e estenderei isso até que as linhas fiquem convergidas em perspectiva. Neste ponto, posso desenhar outra linha vertical, e apenas multiplicarei essa distância. E agora preciso adicionar outra linha para esse espaço de separação. Aqui farei uma estimativa. Novamente, pode apenas estimar tudo isso, mas essa é a sua escolha como artista. Prefiro usar essa técnica porque é muito mais precisa. Agora, multiplicarei essa outra vez, repetindo a mesma técnica, e depois adicionarei esse espaço de separação novamente no final. O motivo desse espaço de separação é porque entre cada um deles teremos os arcos para a ponte, que é o que desenharei agora. Então, levo algumas linhas diagonais para cada um dos cantos destes planos, ignorando esse espaço de separação desta vez para encontrar o ponto central. E adicionarei outra linha um pouco acima e um pouco abaixo. Aqui, o que eu estou fazendo é adicionar algumas linhas de orientação para me ajudar a desenhar os arcos da ponte. Eles serão desenhados nessas duas linhas que acabei de adicionar. Também tenho um ponto central desenhado, o que será útil para desenhar esses arcos. Por isso, traçarei esses arcos dentro, e eles podem ser muito difíceis de serem feitos, mas, felizmente, essas linhas que fiz antes me ajudarão a conseguir. Então, você terá que desenhar um arco em cada um desses três planos. Até este ponto, você pode ter percebido que ainda não usei um ponto de fuga esquerdo, mas agora farei isso, porque elevarei uma linha a partir da parte inferior de cada um dos espaços de separação para o ponto de fuga esquerdo. Assim que terminar, decidirei a profundidade desta ponte, e escolherei onde adicionar outra linha vertical para a borda posterior. Também preciso adicionar uma parte de um arco aqui. Agora não veremos a borda posterior nas partes superiores da ponte. Portanto, você não precisa desenhar isso. Falarei sobre isso novamente para garantir que estejam mais visíveis. Isso é algo a considerar quando você está fazendo um desenho. Você quer manter suas linhas claras para que não possa trabalhar sobre elas ou até mesmo apagá-las depois. Mas é um problema para mim quando faço esses vídeos, porque também preciso que vocês possam ver essas linhas. E com sorte vocês estão conseguindo vê-las. Estamos progredindo bem. Em seguida, o que quero fazer é tirar um pouco das partes de separação. E para isso só uso os dois pontos de fuga. Estou essencialmente construindo uma caixa vertical fina em cada uma dessas partes. Adicionarei duas linhas acima nessa parte e no ponto em que elas cruzam as partes de separação. Acrescentarei alguma profundidade ao desenhar uma linha curta na direção deste ponto de fuga à esquerda. Neste momento, estamos apenas adicionando alguns detalhes e cabe a você decidir como quer que a ponte fique. Se estiver acompanhando, a maior parte da construção será feita agora. E estou apenas adicionando partes a esta linha ao redor dos arcos. E a linha de separação abaixo dos arcos da ponte também. Na parte de trás da ponte também adicionarei uma linha do ponto de fuga à esquerda. Esta será a terra do outro lado desta água. E traçarei algumas árvores e folhagens. Nesta fase, terminei de fazer o desenho. Na sessão anterior, quando mencionei que há esses processos para produzir um desenho que pode ser dividido em fases, a fase 1 é fazer o desenho em perspectiva. A fase 2 é delinear e desenvolver o desenho, o que é feito parcialmente ao passo que se faz o desenho. E por último, finalizamos o desenho. Bem, agora estou na fase onde vou finalizar esse desenho. Deixarei de lado aquele lápis HB que usei para desenhar tudo isso, e pegarei o lápis 2B mais macio. E começarei a criar uma textura de tijolo para essa ponte. Aqui estou delineando os cursos para esses tijolos. E ao fazer isso, é preciso ficar atento à direção dessas linhas. Elas ainda precisam convergir para esse ponto de fuga correto. Assim como as linhas que seguem outra direção, como por exemplo, sob a ponte. Essas linhas convergirão para o ponto de fuga esquerdo. Aqui continuo a traçar esses tijolos, enquanto também delinearei o desenho. Agora você também precisa reduzir o tamanho desses tijolos, conforme se distanciam. Porque lembre-se de que tudo diminui, quanto mais longe, maior a distância. Tudo isso se aplica também à vida real. Lembre-se, se você ficar em pé em uma rua, perceberá que tudo o que está mais distante é menor. Você perceberá até mesmo a convergência de edifícios e tudo ao seu redor. Todas as coisas se aplicam também ao desenhar em perspectiva. Uma vez que a finalidade de desenhar em perspectiva é criar a ilusão do espaço realista. Portanto, é fácil reconhecer um erro ao desenhar em perspectiva, porque verá o seu desenho e logo saberá se algo não está bom. Contudo, seus olhos podem reconhecer mais isso quando têm mais experiência em desenhar em perspectiva. De qualquer forma, aqui no final desta ponte, também desenharei esta outra parte, que será preenchida principalmente por folhagem e as árvores que desenhei do outro lado. Depois de traçar tudo isso, começarei a produzir esses tijolos e acrescentarei algum sombreamento. Aqui, aplico um pouco mais de pressão enquanto trabalho na parte externa desses tijolos, e continuo a fazer isso até que toda a ponte tenha sido traçada. Ao chegar ao fim, começo a desenhar folhagens em algumas dessas árvores, usando técnicas que expliquei na sessão anterior, onde desenhamos árvores. Faço pequenos movimentos circulares com o lápis e deixo alguns espaços de separação entre eles. Não se preocupe nessa parte, se tudo tiver a mesma tonalidade parecer bastante plano, porque podemos corrigir isso com um lápis mais macio posteriormente. Nesta fase, adicionamos alguns detalhes traçando o desenho uma vez e garantindo que tudo pareça correto. Também faço a sombra nesta área de água, que no momento combina com o restante da imagem, mas isso será corrigido logo, porque trocarei e usarei o lápis 6B mais macio e começarei a trabalhar nisso tudo. Começarei a fazer a sombra da água e eu imediatamente poderá ver como faço para conseguir uma sombra muito mais escura com o lápis mais macio. Chego a um ponto em que farei a sombra da água e começarei a aplicar um pouco menos de pressão para que possa produzir uma tonalidade mais clara. Estou adicionando algumas tonalidades mais claras para representar a reflexão da água. Depois começo a trabalhar nesta ponte sombreando sob as arcadas e adicionando algumas sombras. Também continuo a escurecer algumas áreas da folhagem e faço alguns ajustes, adicionando um contraste geral com a imagem, até que fique satisfeito. E esse é o resultado final. Uma ponte de pedra desenhada em uma perspectiva de dois pontos. Aqui está! Espero que tenha gostado das aulas de desenho Design Journey. E se já tiver feito o seu desenho, certifique-se de compartilhar no Instagram com a hashtag MindDesignJourney e me marque também, arroba DanBirdshaw, porque quero ver a sua criação. Também quero encerrar cada uma dessas sessões lembrando que você pode começar a desenhar agora, como fizemos anteriormente nesta sessão. Treine desenhar uma série de caixas em perspectiva de dois pontos, uma vez que realmente será útil para você e o ajudará a se familiarizar com os conceitos de desenhar em perspectiva. Bem, dito isso, te agradeço por assistir e por participar desta sessão. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!